E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como consultar, vamos saber, telefones cadastrados no seu CPF. Eu vou deixar o link desse site aí embaixo na descrição e comentários. Estou pelo PC, mas você pode usar pelo celular também. Lembrando que isso aqui só funciona com linhas de números pré-pagos. Se for uma linha de um número pós-pago, controle, esse tipo de coisa que você paga um valor todo mês, debita da sua conta, algo do tipo, você não consegue ver por aqui. Mas enfim, então, acessou o site, como eu falei, o link tem embaixo, desce aqui a página, você vai colocar o CPF, o CPF que você quer consultar. Se for o seu, coloca o seu aí. Só clicar na opção ali de não sou robô, talvez ele peça para você fazer alguma coisa, alguma ação, é bem tranquilo. E aí, na sequência, ele vai mostrar para você a prestadora desse serviço, a operadora, no caso, claro, no meu caso, está certinho, e o contato e também o estado que esse número está ativo. Provavelmente, números que já não funcionam mais, ele não vai mostrar aqui, somente números ativos. Aí, as informações são atualizadas em até 30 dias. Perdão. Então, se for um número muito recente, talvez não apareça aqui. Então, são várias questões. Aqui embaixo tem mais algumas dúvidas que você pode tirar. Mas é isso, é um site bem útil para saber se tem algum número aí no seu nome. Na descrição tem o link do site, espero ter ajudado. Fico por aqui, até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.